Bem merecestes ter com amor Em vossos braços o Salvador Salve, grande Antônio Santo Universal Que amparais aflitos Contra todo o mal Bem merecestes ter com amor Em vossos braços o Salvador Desprezando as honras Pela sã pobreza A Jesus vos vestes Com ardor e firmeza Bem merecestes ter com amor Em vossos braços o Salvador Em santas missões Povos converteu Vossa língua santa Que não merecestes ter com amor Em vossos braços o Salvador Irmão protetor Irmão protetor Sois dos brasileiros Que milagres Que milagres cantam O Salvador 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 E krã